Olá, ora viva! Saudações e saudações, sinais comunidade e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Augusto Chica Miesi. É sempre um prazer imenso estar aqui a invadir a sua tela com vídeos diversificados, com vídeos em que, acima de tudo, rimos e também aprendemos. Hoje é um daqueles vídeos que tu aprendes e também, acima de tudo, ri. Sim, estou a falar aqui um sotaque meio diferente, né? Diferente de Portugal, diferente de Moçambique, diferente do Brasil. Então, este pode ser o sotaque de onde? Russo? Russo que fala português? É, pessoal, não vamos esquecer tudo isso aí. Hoje eu vou falar aqui de um vídeo chamado Expressões e Sotaques do Brasil. Sim, sabemos que o Brasil é um lugar onde tem vários sotaques. Eu aqui estou a preparar alguns vídeos onde a gente fala aqui de sotaques e coisas. Então, é isso aí, vamos lá ver. Aqui eu estou a preparar esse tipo de vídeos de sotaques, língua, língua... Pelo menos vai ter uma mínima noção, porque eu também tenho dificuldade de perceber um pouco os portugueses e também tantos os brasileiros. Principalmente o povo da Bahia. Então, esse vídeo aqui vai esclarecer um pouco. Então, bora para o vídeo. Se você já está gostando já aí, deixa o like, deixa o like, deixa muitos likes, pessoal. Para o canal crescer e chegamos aqui já, já no 100K, aqui no canal. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Estou lá como Augusto Chikamice, tanto no Face e também no Instagram. E siga também o Instagram dos primos. Estamos lá como os primos, barra oficial. E é nóis, bora lá para este vídeo. Sete estrangeiros tentam entender o sotaque da Bahia. Os participantes. Eu acho que o meu português é bom. Eu morei no Brasil, mas não sei se eu consigo entender todo o sotaque. Já que eu morei no Sul, não sei. Eu aprendo português porque é muito similar com o espanhol. Somente aprendi olhando meus amigos brasileiros falar. Tipo, continuei estudando, aprendendo português na universidade. Agora eu vou ler uma frase do estado profunda da Bahia. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ai, ai, ai. Estou nervosa, já. Rafael, quando come água, fica todo cheio de gracinha para cima de mim. Eu fico retado. Nunca dê a salsadinha para ele. Que peraço. Um gorila que está afim de você e o resto não entendi. Mais de uma vez. Tá bom. Rafael, quando come água, fica todo cheio de gracinha para cima de mim. Eu fico retado. Nunca dê a salsadinha para ele. Você pensa que eu só entendi Rafael. Come água? Precisa ser bebê, talvez. Comer água, sim, mas... Todo cheio de gracinha. Ah, cheio de graça é tipo graça de comida. Ela não gostou uma coisa que ela e fez? Alguma coisa assim? Não, eu não caí. Ele estava, tipo, comendo e ensujiou a roupa dela e por isso ela, tipo, cobrava. O Rafael não sabe comer. Então... Rafael, quando come água, fica todo cheio de gracinha para cima de mim. Eu fico retada. Nunca dê a salsadinha para ele. Quando come água, fica todo cheio de gracinha para cima de mim. Eu fico retada. Nunca dê a salsadinha. Ele estava bebendo muito álcool. Fiz alguma coisa louca na festa e ela não gostou. É, basicamente é isso. Sim. Cara, tá jovem assim! Então, explicando palavra por palavra. Comer água na Bahia é beber uma bebida alcoólica. É se embriagar, é se embebedar. Eu fico retada. Bebida alcoólica? Retada é realmente irritada, mas retada é um pouco mais forte. Osadia é também toda essa liberdade para ele. A osadia é um pouco romper certos padrões, certos limites, certas liberdades, né? Agora a pergunta é... Vocês estão prontos para o Bahia? Eu ia entender melhor, sim. Se calhar. Eu ficaria retado. Não, eu vou dizer isso. Não sei se agora eu entenderia melhor ou não. Talvez algumas fresinhas por aí que comer água é bom. Eu também não me sinto preparada. O que é o Bahia? Pessoal, pessoal, não é para brincadeira, mas... Bahia não... Isso já não é português, brasileiro... Para mim, eu já não chamo isso... É pá... Essa é uma outra língua, uma outra língua, você está imaginando, irritado, por exemplo, retado, beber água, já não é aquela, tomar aqui um copo de rota aí, é já, bebida alcoólica. Men, men, eu não consigo perceber, não consigo perceber, é tudo, cria uma confusão na minha cabeça, como dizem aqui, um meme famoso aqui, é Moçambique, requer uma consciência muito elevada, uma consciência muito elevada, para poder entender e perceber, viste aí? Os convidados aí, os estrangeiros, como ficaram? Ficaram boca aberta, nem eu também, no princípio, já nem sabia, nem sabia mesmo que esse beber água era de álcool. Nossa, men, baiano, vocês são pesados. Você é baiano? Deixe aí nos comentários e também deixe seu like aí, compartilhe com outros baianos, mano. É, até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau.